E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E bom galera, estamos aqui com o Epic Island E como sempre, nosso amiguinho Tornadim Estamos aqui com o Peck e com o Mike Não, não quero casar com o Mike não Fala galera Não vai mesmo, não vai mesmo E fala galera que falou Peck O que? O que de novo? No primeiro episódio eu falei que ia casar com o Peck Mas gritou Agora eu falei que ia casar com o Mike Pera aí, eu acho que o Batista que tá querendo É, o Batista que quer casar com a gente galera Você não vê que o Batista quer casar com a gente Batista, eu sou difícil Também sou, você é louco Então, viu, vocês combinam Não Combina, combina sim Sabe o que combina? Esse furacão arrancou nossa casa Isso vai combinar daqui a pouco Então galera, o intuito Eita, eu tenho uma sebra aqui, vamos plantar aqui O EcoCraft Ai meu Deus, o que aconteceu Mike? Sabe o que combina? Sem querer eu quebrei um milhão de blocos Sabe o que combina? Eu faço uma picares de pedra Que as picares de madeira, você não tem angonia Então galera, esse vídeo aqui a gente vai fazer Uma basezinha pra baixo Porque como vocês estão percebendo A gente tá numa ilha Se você não percebeu, tipo, depois de três episódios Mas tudo bem A gente tá numa ilha E como a gente tá usando o modpack Que tem uns mods muito reais de climas Aqui perto da nossa ilha Deve ser mais ou menos meio que o círculo de fogo Do mapa mundi Eu acho que é o Ninho que tá se formando aqui galera Sim Eu peço das bermudas, sabe, onde as pessoas andam de bermudas Sim, a gente tá num local bem realmente ferrado ou complicado Eu acho que sinceramente a gente deveria fazer um bunker Que é um local mais protegido Como se fosse, um bunker no caso seria uma casa subterrânea Sim, que eu acho que isso é muito isso Sim, uns por... é, quem mora em região de tornado nos Estados Unidos Sempre tem aquele porão, né, que todo mundo fala que é o basement É que a gente tá em nosso basement, ó Esse buracão aqui, ó Esse buracão aqui É, a gente dá uma aprimorada nele Tipo, puxa uma escadinha lá da nossa casa, sabe Sim Galera, tornar... tá perto Tá vendo, eu co... Nossa, tá puxando, tá sugando já Ó lá, dá pra... dá pra ver lá no fundo As coisas sendo puxadas, a... Ó lá, tem mob ali, parece, não sei Ai, meu Deus, tô sendo puxado, ai, meu Deus, ai, meu Deus Tô brincando, tô assim, não Tô chovendo, ó Começou até chover aqui perto Galera, vamo pro bunker, galera Galera Pé, como que tá o bunker aí? Tá ruim Vamo pro bunker, vamo pro bunker 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 Essa picareta tu vai matar um dia Essa picareta tu vai matar também, galera Ou tem picareta de madeira, hein A gente precisa fazer outra picareta Vamos fazer agora Tem que ser um material bom Tem que ser um material bom Tem flint Pode fazer uma picareta de pedra Eu acho que pedra não dá pra fazer aqui Meu Deus, eu não consigo ver nada aqui embaixo Por que não dá pra fazer? Por causa do... Ah, a pedra é um molde, né A pedra é só feita por molde Ai, tô segurando a chifre Vamo pro bunker Vamo pro bunker Vamo pro bunker Galera, galera 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 Não vinham pra cima Batista, Batista, entra aqui, Batista Entra aqui, Batista Entra aqui, Batista Entra aqui, Batista Vou pro bunker Vou pro bunker Pera, pera, tinha uma ideia Tinha uma ideia, tinha uma ideia Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Licença, licença Mas e... e os... e os nossos itens, os nossos baús estão lá em cima? Não, não, não vai acontecer nada não Jorge, calma Tá tudo bem Essa casa aqui de pedra, de terra, vai proteger a gente desse... O 16 furacão que vem na nossa casa? Caraca, não pode ser... Ó, vou jogar um pão Ó, um pão, um pão nem fustugado, então ele tá de boa Eu, eu tenho, eu tenho uma pedra aqui, ó Espeção minha, ou esse aqui tá mais poderoso do que o último? Tá mais poderoso... Começou, começou... Tô tendo sugado Tô tendo sugado Tô tendo puxado 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 Ó, ó o bunker, galera Ó o bunker O bunker tá fazendo sua parte O bunker tá fazendo sua parte Oia Oia Galera, acho que a gente... Vai lá no bunker de árvore Caraca Ó as foia Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Tô tendo puxado, ai, desculpa Meu Deus, alguém, alguém tá vendo a nossa casa? Ai, ai, ai Ah, eu tô sempre puxado muito forte Meu Deus, meu Deus, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Meu Deus, entra, o bunker só compra, então tá bom Me dá a mão Me dá a mão Me dá a mão Sei não, Mike Mike, sei não, Mike Mike, sei não, Mike Mike, desce aqui, aqui Aqui, aqui ninguém tá sempre puxado Aqui dá certo, o bunker Tô preso no bloco Alguém que quer pro bloco Também tô preso no bloco Meu Deus, eu também tô preso Sai de mim Aí, plô Problema Ai, peraí, deixa eu tapar esse, deixa eu tapar esse negócio Desce, 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 desce aqui, desce aqui Tapa aqui, eu tô preso, galera Não consigo sair daqui Meu Deus, eu dei um pulo, por que que eu pulei? Calma, Mike, Mike, Mike Meu Deus Pelo Mike Entrei, entra aqui, entra Desce aqui, desce aqui Desce aqui Desce aqui Tô aqui, gente Nossa, tamo aqui Tem que segurar shift Tem que segurar shift Tô meio besta Tem que segurar shift Tem que segurar shift Não tem que segurar Não tem que segurar Não, não, não Shift Shift vai fazer os trem errados Ah, por que que... Tá quebrando dois litros minha picareta Tô aguentando mal Tô nem minerar carvão Peraí, eu vou minerar carvão agora Eu consigo minerar carvão Hum, acho que essa picareta aqui é muito fraca pra minerar carvão Ah, mas tem gravel, dá pra fazer picareta de flint Mas tá brincadeira, como que o picareta de flint vai ser mais bom? Ah, é melhor que madeira Será? Cascalho é melhor que madeira? Sim Se bem que é, hein Passou, passou Passou mesmo? Não, passou não, hein Passou não, hein Passou, passou Eu tô vendo essa rajada Não, sem nada não Seria só um ventinho mesmo Passou, passou Olha a nossa casa Meu Deus Nossa, galera A gente tem que realmente fazer um bunker, hein Olha a nossa casa totalmente segura pra sobrever a esses furacões que passam com muita frequência aqui Caraca, o olho de franco passou Sei lá, eu acho bom os furacão, mentiu vocêsão Eu achei até o pão do Mike aqui Pão surgiu, hein Peraí, a gente precisa começar a fazer o bunker Calma Eu vou fazer Acho que pra gente fazer o bunker a gente tem que pegar uma picareta que seja bom Sim A gente pode fazer aquele negócio do Tinker's Construct pra gente poder, como que fala? É... Sabe aquela mesa que você pode derreter os itens, colocar eles no molde pra você poder fazer picareta? Não, mas isso é muito avançado, a gente não consegue fazer agora Não Sabe por quê? Sabe o que tem que ser preciso pra fazer isso? Clay O que mais? Você vai precisar fazer aquele... Aquele Seared Brick Pra fazer aquele Seared Brick você tem que fazer Grotto Sabe? Grotto 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 Isso Pra fazer isso você vai precisar do que? Você vai precisar de Gravel, Areia e Clay Entendeu? É meio que é um tanto de areia aqui, é um tanto de clay Sim, a gente tá numa ilha então isso é perfeito Então eu vou fazer uma pá aí né Batista, com o Tinker's, como fazer uma pá no Tinker's? Uma pá? Uhum É... é basic, é basic ó, a gente abre aqui Sabe o que uma pá diz pra outra pá? Fabel A gente só precisa de um stick e de um... de um pattern de pá Ninguém ouviu minha piada mesmo O que? Sabe o que uma pá diz pra outra pá? O que? Opa Meu Deus Meu Deus Sabe o que uma pá diz pra uma pá bebê? Hum Quer papar? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Essa surgiu na antes Essa teve aí A gente precisa de Flint, porque Flint é um upgrade a mais do... da madeira Pera, bom ó, eu tô pegando... eu tô pegando clay aqui Pera, eu vou tentar fazer... fazer Flint com isso daqui Não, tem muita gravel Gravel Gravel, Mike Eu tô aqui com dois pegs de clay já Caraca, dois rios Eu não sei se eu vou conseguir... se vai conseguir Parece que não tá dropando a frente Sim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Meu Deus A nossa escada foi sugada e sacada Tô com os blocos de... de árvore, tá no... tá aí mandando por aí, pô Deve tá... deve tá aí com o... com o Poseidon Com o Bear Grylls? Tô com medo de galera Ah, eu tô aqui pra termina, esqueci desse... detalhe Galera, esqueci... Um supertiche, vixi aqui porque galera, você tem aqui... desmorrei Nossa, a gente... a gente precisa de Flint Ó, eu tô com bastante areia, mas você tem que... Gravel mesmo? Eu tenho gravel, tá aqui, tá aqui Você vê como faz esse groto? Você vê como faz esse groto? Entendi Ah, eu tenho que beber uma beira de água Ó, pega aí, pega aí Faz o groto aí, ó, faz o groto Eu tenho que beber uma beira de água, galera Fazer o groto Como que é o nome? É gruto? É G-R-O-U-T O-U-T Ah, ele é gruto Preciso de areia Isso aí galera, só eu que observo a cada 3 segundos pro céu? Só eu mesmo? Não, eu observo Não, só eu observo aí, imagina eu... Fica fazendo observação pra cima aqui A gente só precisa de madeira pra esquentar, ó o carvão A gente tá tão pobre galera, que a gente não tem nem madeira Não, a gente não tem nada A gente não tem nada Não, a gente tá... Galera, a gente... Galera, posso falar a verdade? Que a gente tá no terceiro episódio, a gente tá em busca da picareta A gente não fez nem uma picareta decente ainda A gente não fez nem uma picareta decente ainda Conseguimos o carvão Carvão, carvão é nóis Ó, fizemos um seried brick Mas cê sabe como cê faz aí o layout, né, do negócio Pra você poder fazer... Sei lá, tipo, o negócio do Tinkers, né? Cê vai precisar, tipo, de... De seried tank Cê vai precisar de seried glass Cê vai precisar de smeltery controller Smeltery drain E seried bricks Tá, cê vai precisar de tudo isso aí Pra você conseguir construir aquele quadradinho E daí você coloca lava lá dentro E daí você pode derreter os itens e fazer os maus Daí é muito mais fácil, galera Porque a gente pode fazer, moço, por... É de pedra É, e eles não são destruídos O mais legal é isso, né, moço? Como assim eles são destruídos? Assim, ele não é, tipo, não... Quando quebra, ele não desaparece Ele fica lá, daí você tem que juntar com algum item Que eu não lembro qual que é Headstone Mas aqui também ele não destrói, não Ou com a própria madeira Prima dele de novo, que daí você conserta Sim, cê quer que tem que colocar... É stick, né, Batista? Sim É, madeira é stick Provavelmente pedra vai ser pedra, enfim Ah, meu Deus, eu vou pegar potermia, calma aí Cê conseguiu pegar um negócio, Batista? O quê? O flint O flint, então Eu achei um crafting aqui Que cê precisa de quatro gravels E gera um flint Então eu tô fazendo aqui Deixa eu fazer uma espada ali, galera Tem um tanto de... Tem um tanto de... Tem um tanto de bicho ali, tem um tanto de esqueleto A gente pode fazer... E tem de rosto também, né Mas é boa bem... Faz a espada pra nós aí, Batista Mas tem realmente, tem? Ali, ó Tá cheio de esqueleto ali, ó Olha aqui, ó Daqui dá pra ver um monte Ah, tem aqui potermia Eu achei que era só dungeon Calma aí, deixa eu ver aqui Calma aí, deixa eu ver aqui Calma aí, deixa eu ver aqui Tô com free Não tem muito aqui não Do outro lado? Tem Tem? Cíntico overhead Tem Tem Já tinha que curar uma importamia, tem que ir no médico? Tem Faz sentido mesmo, hein? Oh, você tá fazendo 20 chopp Você vai fazer uma pá de 20? Sim, o Mike não queria uma pá Vou fazer a pá pro Mike Não, quero mais apada Quero fazer a pá Oh, tem muito Clayton aqui Opa, não é, né? Cleiton O cara não meteu um Clayton Tá, Clayton maior que Clay Aqui, ó Aqui, ó Só passa Picareta? Vai precisar daquele xinho Só que o da hora é que não dá pra fazer aquele xinho de De Cê faz uma junção aí, cê faz xinho de madeira Sim, é o que eu tô fazendo aqui Cê quer uma picareta? Sim Ó, vamo lá Vê se essa picareta é boa Vê se aguenta mais porrada Eu quero ver, eu quero ver Eu quero testemunhar o pack utilizando essa picareta Que Deus tem, moço Ó, o pack, ó, ó, ó Bonito, hein? Vem testemunhar, vem testemunhar Vem testemunhar Tô aqui, ó Tô aqui, ó No basement Basement Vamo ver, vamo ver, vamo ver Carvão, carvão Depois dá pra quebrar carvão Uia Ai Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus, o que é que eu fiz? Eu fiz um pum? Que que é isso? Tô dentro da fumaça Faz um pum no cérebro do Batista Pois é, que que aconteceu? Não sei, só sei que tem umas fumaça aqui Coeira de carvão Ih, rapaz, alguém me bateu Meu Deus Meu Deus Criança? Como assim? Deixa eu fazer uma cigareta dessa Nossa, ela quebrou, moço, ou não? Quebrou, quebrou, quebrou Não, é porque quando você segura a shift Ela vai ao limite dela Tipo o Bear Girls O Bear Girls Vai no limite dele O Bear Girls fica andando shift Fica Fica Ai, ai, foi boa Até que foi boa Ai, ai Foi boa Ô, Merck, eu tô fazendo uma pra você aqui também Sabe o caí do Flint aqui é boa? Sabe o caí do Flint aqui é boa? Sabe o caí do Flint aqui é boa, né? É É Isso daí é qualidade Boa Que eu consegui fazer com ela Mas é tão bom quanto tá com o Skuller, não Olha o que eu fiz aqui, ó Iluminação Uia O tornado não vai mais vim O tornado não vai mais vim, não Agora com essa luz aqui o tornado vai até ter medo Até passar rebeirando aqui, gente Ó, Merck, ó, pra você Toma esse aqui de volta Pode ficar pra você aí Ó, o mini level Ela consegue minerar Cooper E se a gente minerar Cooper A gente consegue minerar uma picarita mais poderosa Sim, é Ah, é verdade, é só passar maus em cima Você quer ver, Batista? Pode falar maus, perdoa Hum, verdade Mini level, stone A de uma dança dá pra fazer stone É A de Flint da Cooper Quer dizer, a de Flint da Cooper Daí sabe qual que é o legal, Mike? Hum A de Cooper talvez seja um nível máximo, talvez Mas pra fazer Cooper a gente vai ter que derreter Daí vai precisar do, do, do Céared Sim, é o Céared A do grupo Sarado Ai, minerar, Yomar O que? O que? Tem que até dar uma olhada aqui Eu tô, tô verificando aqui como que faz os... Caraca, que trem bonito Tive uma ideia O que? O que? O objetivo da série agora é achar um slime block Slime block? Um slime ball Só uma O que? O que? César Eita Cooper Achei um Cooper Achei um Cooper, Batista Sério? Tô descendo, tô descendo, tô descendo Minera Minera esse trem Minerva 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 Eu tenho... deixa eu tacar a estica aqui que eu faço Eu preciso de mais frente pra você ser muito frente Ih, rapaz Meu frente quebrou aqui Hã Aqui, ó, aqui ó Luz Luz Rui, ó Meu Deus Que que foi isso? Que que foi isso? Que que foi isso? Foi isso, Bex Eu... eu quebrei um carvão, deu nisso Eu acho que por causa daquele gás que saiu, deve ter entrado combustão Caraca Que da hora, e... e tinha tocha, né? Daí a tocha, e tinha tocha em contato com a poeira de carvão E a poeira de carvão, causou a combustão Isso é muito legal, galera Caramba Isso é legal mesmo, sinceramente É legal mesmo É legal mesmo Ó o buracão que funcionou E se eu não me engano, tem um mod, que é dos gases Que dá pra você... eu tava testando ele, inclusive antes de entrar no servidor Que dá pra você meio que conduzir esses gases e fazer meio que bombas e... Explosões Tem gás até elétrico Que dá pra fazer energia Gás elétrico? Como assim gás elétrico? Eu não sei, aí tipo um gás fizer um choque dele, assim, é bonito até Eita Mas, galera, a gente vai ensinando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo, deixe o seu like E favorite o vídeo Pra ajudar a diversão no canal Se inscreva no canal para os futuros atualizações E não se esqueça de visitar o canal do PEC do Mike Vai estar na descrição do vídeo E até o próximo vídeo, galera Das Craft Das Craft Até o próximo vídeo, galera Fuuuui Tchau 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 Tchau